Vou entregar para você, você que está entrando aí, você que está entrando aí, assistindo a nossa live, olha só o que o Espírito Santo, o Espírito Santo te trouxe aqui, amém? Para falar com você, bradar no teu coração. Derebia, canta lá, massúria, é forte, irmãos. Olha só, Isaías 22, e versículo 22. Glórias a Deus. Você viu o que Deus fez através do azeite, irmão? Aleluia. Tem uma live aí do azeite que Deus derramou muitas bênçãos. E hoje é a live que Deus está te dando um acesso. Um acesso aí para a tua vida. Olha só você que está entrando aí. Um acesso livre. Glórias a Deus. Você que está entrando, presta atenção. Um acesso livre. Para ir e vir e voltar. Realizar a promessa desejada, esperada, das mãos de Jesus. E eu quero liberar essa palavra profética. A qual vai, não vai melhorar. Mas vai mudar. Olha só. Vai mudar a tua história, a tua vida. Sabe por quê? O poder está na mão de Deus. A chave que vira a tua história está na palma da mão de Deus. Você que entrou aí pedindo resposta. Deus está dizendo. Descansa o teu coração. Ó. Eu quero ler aqui para você que entrou aí nessa live. Isaías. Olha que palavra linda. Isaías 22, capítulo 22. Eita, é muito forte. Deus vai tirar. Dê cala, mas é forte. Deus vai tirar o prejuízo. Deus vai tirar o que está na mão do inimigo. E vai devolver para a palma da tua mão. Você crê nessa palavra profética? Você que está entrando aí. Então digita aí. Eu creio. Eu recebo. Essa palavra é para mim. Deus vai tirar da mão do inimigo. E vai botar na tua mão. Ô. Aleluia. Se você crê. Digita aí. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus está falando comigo. Ter que me assopre. Comefai. Olha só, queridos. Isaías 22. E versículo 22. Para você que está entrando aí, ó. Porém, sobre os ombros dele. A chave do reino de Davi. Olha aí. A chave do reino de Davi. O que ele abre, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Aleluia. Eu fincarei como estaca. Meu Deus. É muito forte, irmão. Eu fincarei como estaca. Está decretado. É por direito. É teu. Ninguém toma. Ninguém tira. Ninguém rouba. Canta tu. Diante da luz da palavra. Olha só. Abrirei. Ninguém fechará. Olha só. E eu fincarei como estaca em terreno firme. Deus está dando firmeza nessa promessa aí. Eu estou, irmão, com os braços arrepiado. Olha só. Ficarei como estaca em terreno firme. E ele será o reino de seu pai e um trono de glória. E toda a glória da sua família dependerá dele, sua prole e os seus descendentes. E todos os seus jarros e intensílios menores, as bacias e os jarros. Olha só. Deus está dizendo para alguém. Estou entregando na vida de alguém. Algo por posse de herança. Algo firme. De calar o maço. Os inimigos estavam aproveitando do povo de Deus. Estavam ameaçando o povo de Deus. Mas quando Deus resolve tomar a frente da história. Hã? Quando Deus resolve abençoar alguém. Não tem ninguém que impeça o agir de Deus sobre a vida de alguém que está aqui. Olha para cá. Deus está falando com pessoas que entrou aqui nesta live. Deus está dizendo. Eu sou. Que no meio dessa guerra aí que você está enfrentando, mulher. Você que entrou pedindo uma resposta do trono de Deus. E dizendo. Deus fala comigo. De calar o maço. Deus está dizendo para alguém. Ei, Jeusafá. No meio dessa guerra aí que você está enfrentando. Mulher de Deus. Você é homem de Deus que entrou nessa live. Para. Senta. Ouve a voz do Senhor. No meio dessa guerra aí. Vai ter prata. Vai ter ouro. Deus vai te dar acesso para o direito. Sabe por quê? Deus conhece o que você tem passado nesse lugar. Deus conhece a tua luta. Deus conhece o teu sofrimento. E Deus está dando uma virada. Tu tomará posse. De calar o maço. Alguém que entrou aqui. Eu quero profetizar. Diante dessa live. O mesmo Deus. Que Ele faz a estéreo. Dar à luz. O Deus que faz colocar coisa ruim para fora. Que eu mostrei um testemunho para vocês. Vem aqui. Eu recebo por diversos, diversos testemunhos. Ele está dizendo. Eu sou Deus. O Eloí. O El Shaddai. De calar o maço. Que se você crer hoje nessa live. Você vai sair de posse de vitória. Deus de calar o maço. Eu não sei que mistério é esse. Jesus tem de misericórdia. Por direito. Por direito. Por direito Deus está entregando os acessos a pessoas aqui. E Ele está dizendo. Porém a chave. Um acesso. Uma chave. Ela abre várias portas. Você já viu a chave que abre várias portas. Isso é só mistério do céu. Você que entrou nesse vídeo aí. O Espírito de Deus está falando contigo. Sou eu, Deus, que estou colocando uma chave. Eis, coloco uma porta aberta diante de ti. A Bíblia diz a qual. Ninguém poderá fechar. Você que está entrando aí. Deus está dizendo para você. Estou eu estacando a tua vitória. Olha só. E eu fincarei como está aqui em terreno firme. E será para o reino do seu pai. Um trono de glória. Deus está dizendo para alguém aqui. O que eu vou fazer aí nesse lugar. Ninguém vai ter poder para desmanchar, viu? Meu Deus. Será que esta palavra é para mim? Esse vídeo é para mim? Deus está dizendo é para você sim. Deus está falando com você. O que eu vou fazer na tua casa aí. É na tua vida. Ei, tere que me aflame. Na tua história. É estável. Deus vai estancar. Tu vai cantar. Vai. Você vai agradecer. Ei. O senhor está dizendo para alguém aqui que está na luta, na labuta. E o inimigo, o acusador. Meu Deus. Deus. O acusador da tua alma está dizendo assim. Você não tem direito de receber essa vitória. O acusador está apontando para você aí. Quem é ela? Quem é ele para receber essa vitória? Está apontando e está tentando te acusar. Ela não tem direito de receber aquilo que vem de Deus para com a tua vida. Mas o senhor está dizendo. Quem decreta na tua casa. Quem decreta na tua família aí é Deus. Declara aí nos comentários. Quem decreta na minha vida é Deus. Declara aí. Decreta aí, irmão. Fala. Quem dar a última palavra. Quem dar a última palavra na minha história, na minha casa, na minha família. É Deus. Deus está dizendo para você. Vai prevalecer sim. Quem me assube. A Deus está dizendo assim. Eu vejo duas situações. O Espírito de Deus me mostra para alguém que está entrando aqui nessa live. Deus me mostra duas situações. Meu Deus. Jeová te trouxe aqui para abadar o teu coração. Deus me mostra duas situações. Qual é essas duas situações? Deus está dizendo. Fique em paz. O adversário da tua alma. Ele só tem dois trabalhos. Um de se levantar. E outro de cair. Deus está dizendo. Estou jogando por terra. Uma grande dificuldade na vida de alguém que entrou aqui nessa live. Bota o ouvido para ouvir. Você não veio à toa aqui. Deher que é a minha sobra. O Senhor manda te dizer. Estou eu tirando. Meu Deus. É muito forte, irmão. Compartilha essa live. Vocês que estão aí. Convida mais alguém. Traga um vaso. Traga alguém para ouvir essa palavra profética. Traga. Deus está determinando. De que é a minha sobra. Deus está dizendo. Diga que no meio do rebuliço. Meu Deus. É forte. Diga que no meio do rebuliço. É no meio do vendaval que eu vou dar vitória. É mistério. Deus está dando uma resposta. O Espírito de Deus está dando uma firmeza para mim. Diga que é no meio do rebuliço. É no meio do caos. É no meio do vento que assopra. Tu não pediu para Deus falar? Ele está falando e trazendo uma resposta para você aqui nessa live. É no meio do caos. É no meio do rebuliço. É no meio do vento. É no meio da situação. Da cena. Que tu vai ver. Decalá. Mas tem gente que não vai entender. Não vai compreender. Deus está dizendo. Vou eu confundir os derergue a sobrecomer neve. Sai na terra. Olha para cá. Tu que entra nessa live. Vou confundir. Tu vai saber que eu sou Deus. Viu? E te trouxe para trazer uma resposta. Eu quero profetizar para você que está entrando nessa live aí. Senhor, Deus vai te dar uma semana de vitória. Você crê nessa palavra profética? Digita eu creio, eu recebo. E que todos os projetos do inimigo. Que todos os projetos de Satanás sejam falidos agora. Deus te trouxe. E Ele está dizendo. Autoridade é minha. O poderio é meu. A chave está na palma das minhas mãos. Operando eu. Ninguém vai impedir. Deus está dizendo. Eu arranco. Ter que me assobra o cansaço. Vai ter um dergue me assobra com anai. Deus me mostra. A gente que está entrando aqui. Está com medo da guerra. Está que nem Josafá. Olha para cá. Dentro dos meus olhos. Você que entrou aí. Senta e ouve. Você que entrou aí. Olha para cá. Terra. Meu Deus. Deus está falando com essa multidão aqui. Olha que coisa linda. Deus disse. Eu estou falando com a multidão. Oh. Maná. Viasúpia. Alai. Deus está falando com você. E a palavra dEle não volta vazia. Deus está entregando um acesso aí. Deus está dizendo. Eu vou te dar sabedoria nesse lugar aí. Meu mulher. Ei homem. Deus. Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou sobressair no meio dessa prova? No meio dessa luta? Deus está dizendo. Deixa que eu trabalho. A Bíblia diz que Jeusafá teve medo. Ele teve medo. Sabe por que ele teve medo? Porque o problema era maior do que ele. O problema era maior do que ele. Mas ninguém é maior do que Deus. Ninguém manda em Deus. Ninguém entre e governe Deus. Não. Deus está dizendo. Tem pessoas aqui em condições. Que o seu problema nem você pode governar. Mas o governo está na mão de Deus. Está na palma da mão de Deus. E eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Tu vai receber por esses dias. Meu Deus. É muito forte. Pega essa palavra profética. Aleluia. Tem uma lâmpada aqui, irmão. Que só o sangue. Acende, abençoado. Por esses dias. Você vai receber um sinal. Olha para cá. Você que entrou aí nessa live. Por esses dias você vai receber um sinal. Você está achando que você veio por um acaso? Você não veio por um acaso aqui não, irmão. Antes de eu entrar aqui. Eu busco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu peço para Deus uma direção. E falo. Deus tem de misericórdia que não seja a minha boca. Mas seja a boca do Senhor falando com o teu povo. Seja a tua boca falando para com o teu povo. E o Senhor fala assim. Eu vou eu deixar um sinal. De canto, ré, minha suminência. Narábia, candará, maçai. Não vou te desamparar. Tu não pediu uma resposta? Deus está dizendo. Não vou te deixar. Bota aí. Deus não vai me deixar. Ele nunca te deixou. E não é agora que Ele vai te deixar. Ele não vai te deixar. Ele está dizendo. Eu vou solucionar. De que me assustou. Hoje Deus falou algo para mim. Deus entregou algo para mim. Aqui, eu para lá e para cá fazendo as minhas coisas. E o Espírito de Deus me disse assim o mistério. Canta tu. Nergui minas suminense de comer ré. Entre nos dererguia sobre fá. Nos decometu minerré. Meu Deus, irmão. Estou todo arrepiado. O que é isso? E o Senhor falou assim para mim. Mas é engraçado Deus falar algo assim para mim. Mas Jesus disse e falou assim. Diga para alguém aqui. Que eu sou sumiço na terra. Eita. Que é mistério. E alguém vai me agradecer. E alguém vai me agradecer. Canta tu na terra. Dica que eu sou o sopro da novidade. E eu, quando Jesus falou para mim. Eu sou sumiço, irmão. Eu achei engraçado, né? Quando Deus fala esse tipo de coisa. Aí eu falei. Jesus, o Senhor é sumiço. Aleluia. Manda quem pode. E obedece quem tem juízo. E Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. O que Deus palestrou para mim. Estou palestrando para você. Na direção do Espírito. Pastor, como assim? Deus é sumiço na terra. Sabe como que Deus é sumiço? Deus, ele vai dar um acabo com uma situação aí, viu? É. Deus, ele vai por fim. Derébia. Canta lá. Ó. A Bíblia diz. Olha o que Deus falou para mim hoje. Alguém precisa aprender da palavra. A Bíblia diz. Que, se eu não me engano. Está em Malaquias. Existe o mar. O mar do esquecimento. Aonde é jogado todos os pecados. É onde é jogado todos os problemas que não presta para o mar do esquecimento. Está aqui na Bíblia. Eu não me lembro a memória agora, irmão. Mas graças a Deus, por o Espírito Santo, palestrar isso comigo hoje. E quando Deus, uma coisa encaixa com a outra, o Senhor falou assim, diga que eu vou jogar problemas de pessoas, dificuldades de pessoas no mar do esquecimento. Porque tem problema que ele vai embora, mas só que ele volta. Aquilo que se perde, também se acha. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer virar pó. Olha para cá. Deus está falando com você. Deus está dizendo, eu vou sumir de uma vez. É de uma vez que Deus vai sumir. Você recebe essa palavra profética? Deus vai jogar no mar do esquecimento. Quando você se esquece de calar o maçui, meu Deus. Quando você se esquece da situação, não tem como mais você lembrar. Mas não tem como mesmo você se lembrar. Sabe por quê? Sabe por quê que você não se lembra? Porque Deus apagou. Ai, teca, recebe aí. Deus vai apagar. Todo passado triste aí nesse lugar, viu? Teca, me assopra, me nebre, faz. Deus vai apagar todo o trauma. Todo esse sofrimento. Tem gente aqui que você está limitado. Limitada de andar. Sabe por quê? É, calma, maçui. Deus te trouxe aqui para falar. Sabe por quê? Você está limitada nesse lugar, mulher. Olha para cá. Porque tem carregado o trauma. Mas tu está falando, Deus. Eu não vou tentar de novo para me passar por tudo que eu estou passando. Frustração. Levante. E tem coisas que te paralisou aí, ó. Fez você parar na caminhada. É, Deus está abradando. Será que é com você? E tem gente que não se reage. Não se levanta. Não anda. Sabe por quê? Trauma, sofrimento. Te paralisaram. Mas Deus está dizendo, eu estou virando a chave da tua história hoje. Bota aí, Deus está virando a chave da minha vida. Deus está virando a chave da minha casa. Deus está virando a chave da minha história. Declara aí nos comentários de legalidade. Dá glória a Deus aí com joinha. O Senhor está dizendo, eu estou virando a chave hoje. Vai ter uma mudança de Deus. Aí Deus está pegando o que não presta. Deus está desaparecendo. Meu Deus, como é que eu vou agir nessa situação? Sabe o que Deus está falando para você? Como você vai agir? Você sabe como é que você vai agir? Você que entrou aí. No meio de um caos. Alguém está olhando a cena. Está vendo o estrago. Ela é minha sombra. Mas o Espírito de Deus manda dizer para a gente que está entrando aqui. Eu vou te dar um sinal por esses dias. Fica tu ligado que eu vou aparecer. Alguém vai ter a visita do Espírito de Deus. E Deus vai dar um entre-rêmea súpia. Vai te dar uma bússola. Meu Deus do céu. Ele vai te dar uma direção. Da vitória desejada, esperada, tão sonhada. Que me assombra, é como é nebre a fada. Deus está me dando uma visão aqui agora. O Espírito de Deus me mostra. Pessoas que estão entrando aqui nessa live. Estão me assistindo aí do outro lado. É, Jeová está falando contigo, viu? Deus está dizendo, eu vejo muita informação. Muita informação. Para poder tirar alguém do foco da bênção. Porque muita informação demais atrapalha o projeto. O propósito. Porque tem hora que a gente tem que tampar os ouvidos e ouvir somente a voz do grande. A voz de Deus. Deus está dizendo assim, eu vou soprar. Aí. Ó. Eu vou soprar e vou fazer as vozes que não provém de mim. Se calarem. Para que eu fale e você ouça. O que tu hergue e a suba vai fazer nesse lugar. Não se amente. O Espírito de Deus está dizendo que tem gente aqui com medo. O medo está tirando a tua paz. E o medo está te vencendo. Mas eu quero profetizar que estava. Não está. O medo, ele estava. Te provocando você nesse lugar. Mas Deus está dizendo, não vai mais te provocar. Porque essa live é a live que Deus está girando. Uma história está dando um acesso. E o Espírito de Deus está dizendo, quem vai virar. Meu Deus do céu, é forte. Quem vai virar. A sua chave. Vai ser Deus. Não é o homem. Não é ninguém. Quem é que vai determinar nesse lugar. O que vai acontecer. Vai ser Deus. Bota aí. É Deus que vai virar a chave da minha vida. A chave da minha história. Papai está dizendo, prepara para um novo tempo chegando aí. Deus está entendendo. Eu estou chegando no cansaço. Vou aparecer. Vou eu deixar um ebuliço. Um sinal por esses dias. E tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou falar. Olha o que Deus manda te dizer para você. que é trair. Eu vou falar. Você que está aqui, irmão. Corre. Sai daí. Do Face. Corre aqui para o YouTube. Amém? Venha para o YouTube. Eu vou desligar. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube agora. Amém, irmãos? Corre para cá. Nós vamos fazer uma oração profética. Amém? Venha. Não deixa o inimigo obar a tua bênção. Não. Corre para cá. Corre para o YouTube. É só pesquisar lá. Pastor Diego Francis. Amém? Você vai ver o ao vivo lá. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pena que a maioria do pessoal não é avisado. Né? Aí eu entro por aqui. O pessoal já fica ligadinho. Que eu estou entrando. Né, irmãos? Olha só. Deus está dizendo no meio da guerra. Viu, Jeusafá? Deus, ele fala com Jeusafá. Jeusafá, a Bíblia diz que ele ora, ele jejua, ele se humilha. E Deus levanta um profeta para dizer, Jeusafá, nessa peleja, vos não terei que pelejar. Pastor, o que é que eu vou fazer diante daquilo que Deus está liberando para mim? O que é que vai acontecer quando Deus bradar aqui? Deus está dizendo, ó, zip na boca. Cala-se, se recolha, nos erregue a sobrefá, nos detecne a suminência. Meu Deus do céu, é muito forte. Aleluia. Jesus está dizendo, cala tu. Porque vou agir de uma forma linda e extraordinária. E os inimigos, você não pediu uma resposta? Você não falou, Deus fala comigo? Os inimigos vão ficar embaraçados. Eles decalaram. Mas o Deus está dizendo, ei, alguém aqui, que entrou nessa live diante da palavra de Deus. Aquilo que o inimigo roubou das tuas mãos. Aquilo que o adversário tirou das tuas mãos. Você que está entrando aí, Deus está dizendo, aquilo que foi tomado, foi tirado, foi saqueado. Meu Deus, é forte. Deus está dizendo, eu vou fazer devolver. De cala-ma-suí. Ai. E Deus está dizendo, não reclama com a prova, não. Não reclama com a luta, não. Porque no meio dessa prova aí, você vai ser beneficiada. Vai ser, eu, Deus do céu. De cala-ma-suí. Você que está na tua casa aí. Levanta a tua mão agora, porque está descendo algo agora, nessa live. Está descendo algo, levanta as tuas mãos assim para receber. Deus está dizendo, estou eu descendo hoje. Um benefício da minha parte aí, ó. Ai. De cala-ma-suí. Você vai voltar para dar testemunha, mulher. Ei, homem, não duvida não. Tem um benefício descendo do céu para a tua vida. Descendo do céu para a tua casa, ó. De cala-ma-suí. Deus está dizendo, eu estou supremendo. Eu estou entregando na mão de alguém hoje. Estou eu quebrando a cadeia. Nergue-me a sobrecomepar. Ai, te canta. Lá-ma-suí. O que eu vou fazer vai ser lindo. Deus está dizendo para você. Canta louva. Pastor, eu estou sem forças. Tem gente que está aqui nessa live. Deus está falando, você que está entrando aí, ó. Ai, te cala-ma-suí. É forte, mas eu estou sentindo Deus aqui. Você está tirando forças da onde não tem. É forças da onde não tem para estar de pé. Mas Deus está dizendo, eu sou tua força. Eu sou tua ajuda, Josafá. Eu sou Deus. De cala-ma-suí. E já estou entrando. Papai está mandando dizer para alguém que está aqui me assistindo. Está aí segurando o celular na TV. E Jesus manda te dizer dessa forma, ó. Entra tu. Eu vou entrar. Eu vou entrar somente em posição. Senhor, Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Deus manda dizer para alguém aqui que está numa preocupação muito grande. Todo mundo tem preocupação. Mas é uma preocupação. Jesus está dizendo, eu vou confundir. Eu vou confundir as terras, decalar. Meu Deus do céu. Eu vejo uns papéis. O Espírito de Deus me mostra aqui. Meu Deus, o que é isso, Jesus? É forte. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Eu vejo os papéis. Deus diz assim. Fala que é coisa antiga. É coisa antiga. Deus me mostra uns papéis amarelos. Tere que me assubra. Não vai invejar o vaso não, porque o vaso vê visão. Vai orar. Vai pagar preço. Pelo amor de Deus. Ora, para o vaso ser mais usado ainda. Para Deus te abençoar. É assim que a gente faz. Deus me mostra uns papéis amarelos. E o Espírito de Deus fala assim. Diga que é uma promessa antiga. E eu sou Deus que vou fazer assim. Nos papéis. Vou mexer nos deévia súbia. De ande cometerguia na terra. E vou fazer deévia miassúbia. E sou Deus que pega o que está para baixo. E sopra e bota para cima. Alai, decouva, súbia. Porque só eu tenho o poder. De mudar a letra. Que o homem não pode mudar por você. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui. Vou eu mexer nos papéis. Vou eu mexer nos papéis. E é papéis antigos. É, você vai dar testemunho. Você vai mandar o testemunho ainda. Vai. Você vai falar assim. Irmão Diego. Pastor Diego. Teve uma live que você falou assim. Você vai. Eita, mistecando. Na terra. Meu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Você falou na live assim. Que os papéis estavam mexendo. E não é que desenroscou mesmo. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Quinze dias. Ai. Meu Deus. É forte, irmão. Quinze dias. Na vida de alguém que está aqui. Para Deus. Fazer um repoliço. Ai. Derebe. Acala. Massa. E toma força aí pela fé. Vou eu mexer nos papéis do Herg. A sobrecomaçaio. Sou Deus que eu vou fazer o telefone tocar. A notícia bater. E o meu nome vai ser exaltado. E tu vai saber que eu sou. Ai. De comassobi. Andarabia comanai. Alguém aqui que entrou. O Senhor está dizendo. Você vai ter uma experiência. Meu Deus. Você vai ter. Uma experiência com Jeová. Você está entendendo o mistério, irmão? Aleluia. Você vai ter. Uma experiência com Jeová. Nesse lugar aí, ó. Uma experiência de cara a cara com Deus. Sabe por quê? Porque nunca aconteceu. O que vai acontecer na tua vida. Nunca que aconteceu. Que você passou pelo que você vai passar. Você vai viver uma experiência com Deus. Declara aí. Eu vou viver uma experiência com Deus. Deus está dizendo. Prepara. Para viver o que eu estou preparando. E está chegando aí, ó. Ale, negue-me a sombra. Pode falar, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Deus está dizendo. Não fica tu. Tu está aí preocupada. Nessa preocupação, homem. Eu vou fazer um rebuliço assim, ó. Deus está dizendo para alguém. Que alguém vai esquecer da tua situação. Mas é o próprio Deus que vai entrar na cena, na guerra. Nos terra. Giorgiminubrefá. Nos decoma suminé. Eita, sim, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que Jesus está falando para mim aqui? Diga que eu sou o comando. Meu Deus. É forte, igreja. Deus está dizendo para alguém. Diga que eu sou o comando. Aite cala, maçúria. Diga que uma palavra minha vai mudar tudo. Eu mudo o percurso. Eu mudo a rota. Vou pôr de pé. Dergue-me na cima e no brifar de comer. Ergue a súpia. Alguém até você não acredita. Tem gente que não acredita. Mas Deus está dizendo. O que eu vou fazer. Vou deixar alguém. De boca aberta. Alguém vai se admirar. Vai assustar com a surpresa. Que eu vou derramar desse lugar. O que eu vou fazer. Porque eu sou. Vou chacoalhar. Vou quebrar as cadeias. Tu vai saber que eu sou. Eu passo. Vou surpreender. Deus está. Tem gente aqui que acha pequeno. Alá, Alá, Idecomanai. Nós somos pequenos. Você acha que Deus não pode fazer isso aí na tua vida? Pois Deus vai mostrar para você. Sabe por quê? E quando acontecer aí, ó. Você que está aí, dada. E quando acontecer. Deus vai fazer um milagre muito grande. Muito lindo. Aí você vai falar. Mas meu Deus. Por que isso? Sabe por quê? Você vai responder. A glória é dele. Declara aí. A glória é dele. E Jesus não divide com ninguém. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Deus está dizendo. Enquanto tem alguém aqui nessa live me assistindo. Deus está dizendo. Eu estou indo lá. Eu vejo Deus visitando um local. Presta a tua atenção. Glória a Deus. O Espírito de Deus está dizendo. Vou eu visitar um local. Tere que me assobre. Vou falar, irmão. E nem falar o que Deus manda. Eu vejo um lugar. Como se fosse num sítio. E nesse sítio. Deus está alcançando a tua vida. Deus está quebrando uma barreira. Na tua derrégia sobremante. Ou com uma suminência. Meu Deus. Ele está jogando por terra. Esse espírito das trevas. Deus está jogando por terra. Viu? E ele está dizendo. Eu sou. O Eloi. O El Shaddai. O Adonai. De Calamassu. Eu vou passar. Viu? Tu que entras no De Camassu. Minerésia. Eu vou passar em lugares que homem não passa. Eu não sei porque eu estou falando isso. Mas Deus sabe. Eu vou passar na velocidade de um estralo. De um raio. Canta tu na terra. Vou estrondar. E tu vai falar assim. Deus estava aqui. Eu não sabia. Meu Deus. Deus. É. Deus vai se manifestar. Deus vai manifestar o poder dele. Em algum. Aí ó. Numa reta. Eita. Numa situação aí. Ele falou. Você raio. Canta tu. Vou estrondar. Já é a segunda vez. Se eu não me engano. A terceira vez. Que Deus está falando aqui nessa live. Que ele vai barulhar. Vai estrondar. Será como um raio. Deus vai truvejar na terra. E o Senhor está dizendo. Sabe por quê? Aonde ninguém passa. Eu vou passar. Para tu saber que eu sou o Senhor. Eu não deixo ninguém. Alguém acha. Ó. Você que está me assistindo aí. Entrou nessa live. Acho que é por um acaso. Caio de paraquedas aqui. Não caiu não. Foi Deus que trouxe você aqui. Para você ouvir esse rebuliço. E Jesus fala assim para você. Ele está dizendo. Para mim não tem distância. Se é lá na Argentina. Na Europa. Na. Né. Nos negócios aqui. Não posso falar um país aqui. Eu tenho tempo do carro do robô. Entendeu? Pode ser em qualquer lugar. Mas Deus está dizendo. Para mim não tem limites. Para mim não. Eu não faço acepção de pessoa. Na Arábia. Canta lá. Masui. Eu não faço acepção de pessoa. E não mudo meu nome. Deus manda dizer para alguém. O Espírito de Deus fala para alguém assim. Aquilo que eu prometi. Vai se cumprir. Não vou voltar atrás. Aquilo que eu falei. Sobre a tua história. Não vou voltar atrás. A minha palavra. Oh. De calar. Masui. Você que eu estou aí. Deus está dizendo para você. O que eu prometi. Está de pé. E vou cumprir. Tu vai saber. Que eu falo. Nesta lágrima hoje. Dergue-me a sombra. Vou deixar sinal. Vou levantar aí. Deus está dando uma orientação. Eu vejo algo. O Espírito de Deus me mostra aqui. Algo que está lacrado. Meu Deus. O que é isso? Jesus. Presta atenção. Tu. Algo que está lacrado aí. Você está entendendo? Eu vejo assim como se fosse algo lacrado. E isso precisa ser deslacrado. Isso precisa sair. O Espírito de Deus. Fala que eu estou mandando o meu anjo agora. Ergue-me no brefácio agora. Não importa que você vai ver essa live depois. Vai assistir pela madrugada. Pela manhã. Pela noite. Mas Deus manda te dizer. Estou eu enviando o meu révea súbia. Eita. Canta tu na terra. Meu Deus. Nere me acomerce. Jesus. Deus está me dando outra situação aqui. Vou falar, irmão. Ô Espírito Santo. Pode falar, Senhor. E o Senhor fala. Que precisa ser. Isso precisa ser desatado. Arrancado. E Jesus te diz assim para você que entra aí. Hoje o Senhor dos Exércitos. A partir desse momento que você vê essa live. Você chegou até esses minutinhos aqui. É porque Deus te trouxe para você ouvir. Você fala. Meu Deus. Jesus trouxe você nesse vídeo. Nessa live. Você faça um culto. Adora o Senhor aí na tua casa. E o Senhor está dizendo. O meu anjo. Vai passar a espada, Senhor. A espada que corta até o fio do vento. Entre-me no brifá. Ai. De-cala-ma-su-i. Deus vai passar a espada. Da-ter-que-me no brifá. De-home-ne-re-ça. Vou fazer assim, ó. Fum. Vai entrar na ponta do fio da espada de Jeová. De-e-que-me a sobrecanta. Lá-bi-a-coma-nai. E tu vai ver o que eu vou fazer nesse lugar aí, ó. É-e-que-me-ai-de-ou-va-sobria. Camuntre-me no brifá. Alá-so-es. De-como-nub-e-as-té. Ai. Canta a tua espada. Vai contar isso. Será aberto. E vai ser desfeito. E Deus está dizendo. O que é por direito. Vai chegar. Vai desenrolar. Você digita. E eu tomo posse. Eu recebo esta palavra profética. Deus está falando comigo. Deus está dizendo. Tenha uma vida aqui. Meu Deus. É forte. Aleluia. É forte, irmão. Eu vejo como se fosse dentro de você. Olha o Espírito Santo falando aqui. Dentro. Ergue-me a súpia. Dentro de você. Eu vejo como se fosse uma enfermidade alastrada. Que poderia correr um grande sangramento. Mas o anjo do Senhor. Nesse exato momento. Nessa live. Jeová desce. Envia sobre. Que coisa linda. Quem pode glorificar Deus. Porque Deus está curando gente. Nessa live aqui agora. Toda honra. Toda glória. Seja dada ao nome de Jesus. E o anjo do Senhor. Está curando. Você por dentro. Reve a somenense. Ederébia. Cala. Massúria. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Aleluia. Tem gente recebendo libertação agora, irmão. Tem pessoas agora aqui. Nessa live. Que vão vomitar. Aleluia. Não estou pedindo para ninguém vomitar não, irmão. É Deus que está mandando. Ele mandou. Está mandado. Pastor, por que você está fazendo isso? É uma luz aqui que eu botei. Automática. Me arrependi de ter botado essa luz. Olha só. O Senhor está dizendo. Tem gente aqui que vai pôr para fora. Agora, obra maligna. E não se assuste tudo. Porque a cirurgia do Senhor vai entrar aí. Você vai voltar para dar testemunho. Tem gente sentindo ansia de vômito. Segura não. Joga para fora. Sai no nome de Jesus agora. Respira para fora agora. Seja curado. Seja liberto. Ederébia. Deus manda dizer. Eita, que coisa linda nessa live. Deus manda te dizer assim, ó. Oh, decalamar. Se você que está aí. Prepara para um novo tempo. Prepara para um novo ciclo de Deus. Você digita aí. Eu recebo. Eu tomo posse. Prepara. Porque Deus vai mudar tudo. Vai. Deus está dizendo. Pode preparar. Porque eu vou tirar alguém da rotina. Eu vou tirar alguém da situação. Prepara. Ai, decalamar. Pode preparar. Porque Deus já entrou na cena. Deus já entrou no cenário. Ai, decomar. 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 Morrer. E Satanás está dizendo para você. Eu vou acabar com tudo. E Deus está dizendo. Não. Fai. A mão de Deus está se estendendo. Agora é o teu favor. Recebe você que entrou aí. Na tua casa. Força. Ajuda. Libertação. Deus está dizendo. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Te calabar. Deus está desfazendo. Todo mal amaiado do inferno. Contra a tua casa. Contra a tua vida. Papai te trouxe aqui para te dizer. Eu visito o teu ventre. Ai. Orgue-me, fai. De que me assume. De hergue-me, nabia, fai. Qual me assume. Espírito da esquizofrelia. Espírito ataque pilético. Hoje eu estou eu votando por terra. Olha aí. De que me assume. Sabe aqueles negócios, irmão? Deus está me mostrando alguém aqui. O sangue de Jesus tem poder. Alguém está sendo curado. Aquela... Tem aquela... Eu não sei falar. Que enrola a língua e a língua vai para dentro da boca. Eu não sei dizer isso não, irmão. Mas o Senhor está dizendo. Eu estou jogando esse demônio hoje por terra da sua vida. Diz o Senhor. Não, Diego. Deus está jogando esse demônio. Essa pessoa cai no chão. Olha o que Deus está me mostrando. Canta! Canta! Decalava! Você que entrou aí! Tem gente saindo aqui. Ah, como que é? Pelipsia. Epilepsia. Isso. O demônio da pelipsia hoje está indo para o abismo. Que lá é o lugar dele. Da onde ele nunca deveria ter saído. E hoje você recebe a libertação. Bota a mão na tua cabeça aí agora. Coloca a mão na tua cabeça. De cala, maço. E hoje tem gente aqui. Que o sono... Deus vai trocar o teu sono, viu? Deus vai trocar o teu travesseiro. De cala, maço. Meu Deus, que mistério é esse? Canta! Ai! Ergue-me, nobrefai. Tu não entendes o que eu falo? Heré, me assuma. Mas tu vai entender, viu? Olha aí. De cala, maço. E vou eu te levar, viu, filha? Olha pra cá. Vou te levar onde está escondido algo. De cala, maço. E dergue-me. Assuma. O Espírito de Deus me mostra aqui. Pera aí, irmão. Uma coisa por uma coisa. Pera aí. Deus me mostra uma pessoa que entrou aqui nessa live. Você está aí me acompanhando. Deus vai te pegar. O Espírito de Deus. O anjo vai descer. Aí. Ó. É mistério. O anjo vai descer. Vai te tomar pelas mãos. Vai pegar no teu braço. Presta atenção. Aí depois fala. Deus não fala comigo. Não presta atenção. O povo quer vitória de qualquer jeito. Ouve Deus falar. O anjo vai pegar nas tuas mãos. O inimigo faz de tudo pra você não ouvir. Faz criança gritar. Faz o marido brigar. Faz a mulher brigar. Ambas partes. Não, gente. Se une na presença de Deus. Que Deus quer te abençoar. Sua casa. Sua família. Repreende-se, diabo. Olha só. Não existe palavra ruim. Existe gente ruim. Palavra de Deus nunca é ruim. Eu aprendi uma coisa. Não existe palavra. Ai, a palavra não foi boa hoje. Não. Palavra de Deus não é ruim, não. Quem é ruim. Existe gente ruim. Existe crente ruim. Mas palavra ruim não existe. Existe palavra boa. A palavra de Deus, ela não é ruim, não. Ela é boa. Seja ela correção, exortação, mensagem. É boa. Agora existe gente ruim. Aí é outra história. Olha, mas aqui uma pessoa, o anjo vai pegar a turna, Ergui, a minha sua, pela mão. Entendeu? Vocês gostou, né? Não existe palavra ruim. Gente, isso como que pode dizer que a palavra de Deus é ruim? Aí a palavra não foi boa. Existe crente ruim. Existe crente ruim. Agora a palavra ruim não existe não. A palavra de Deus sempre, ela vai ser boa. Sempre. Agora você que está entrando aí, o Senhor está dizendo assim, Deus vai catar na mão de alguém, vai pegar pelo braço. Olha só o mistério. Isso é só coisa do céu, para quem crer. E Deus vai te levar no local da tua casa. E Deus vai mostrar para você, aonde o inimigo enfrentou e fez algo contra a tua vida. E Deus vai te tomar pelo braço, vai levar, e você vai ver o arrumadinho de Satanás. O Senhor fala para tu, não tenha medos, tu, porque a maldição é transforma em bênção. O que é encantamento, eu passo a espada. Vou eu, tu, dergue-as, fazer saber que aquilo que tu ganhaste foi preparado para ti, para a tua destruição. Mas não faça nada, não deseja mal, não pode desejar mal. Abençoa essa pessoa e repreende. Tu vai ver o que eu vou fazer dentro da sua casa, no meio da tua família. Eu vou trazer toda sorte de bênção. Deus está dizendo, eu vou mostrar o que está escondido. Vou eu quebrar a cadeia, vou destruir, decalar o maçulho. Vou eu fazer uma surpresa na terra, lá e decou o maçulho. E Deus está dizendo, estou eu descendo hoje, quebrando. Satanás queria pôr uma enfermidade em alguém. Olha aí, e o Senhor está repreendendo todo o espírito de elepsia. Eu não sei falar esse nome não, mas Deus entende o que eu estou falando. Vai embora desse povo agora, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei. Quem está nesse estado, se o Senhor falou, o Senhor sabe, papai. Alcança agora Satanás, espírito da loucura. Não é no meu nome, mas é no nome de Jesus. Pega a sua bagagem agora. Bata em retirada desta casa agora. E nunca mais isso vai ter dentro desta casa, dentro deste lar. Essas pessoas que tomam calmante, antidepressivo, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Dá força, pai. Dá força. Recebe hoje a cura, recebe a libertação. Deus me mostra aqui, enquanto eu orava. Alguém do outro lado, enquanto eu estava orando aqui, para uma libertação. O Espírito de Deus me mostrava uma espada cortando na tua frente. Você sentiu um impacto assim, você sentiu uma coisa forte. Fala, é eu, pastor. São várias pessoas. A espada fez assim, ó. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, é libertação. Declara aí, eu recebo a libertação. Deus está virando hoje a chave da tua história. A chave, a porta que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Deus está estacando. Está estacando. Olha aí, várias gente recebendo milagre aqui na live. Deus está estacando na terra, firmando os seus passos. Na profunda rocha. E repreendendo o mal agora. Recebe a sua cura, recebe a sua libertação. Amém? Eu vamos orar, irmão. Você que tem aí. Pega um copo com água. Vocês viram testemunho, irmão? Aquela live do azeite, o que veio de testemunho. Cura. Libertação. Irmãos, foi coisa extraordinária. Amém? Foi a live do azeite. Eu não sei se você estava assistindo. Enquanto eu derramava o azeite, Deus começou a operar um milagre na vida do povo. Deus começou a trabalhar do outro lado. Entre que me aço. Deus está dizendo assim para mim. Diga que eu estou trabalhando aí do outro lado. Ó, ó, você que está aí. Recebe aí. Toma posse. O Espírito de Deus fala. Eu estou trabalhando do outro lado. Cama suminense. Entre comender hergue. Me nubrefar. Recebe aí. Deus está dizendo. Diga que eu estou do outro lado. Alguém acha que é por causa de uma telinha? Não. Não. Quem faz é Deus. Não sou eu. O mesmo Deus que está aqui. Ele está aí dentro da tua sala, da cozinha, do teu quarto. Na escada. Deque é minha súbia. Dentro do ônibus. No metrô. Ele está aí. Onde você está? Ele está aí. Em todos os derreguias sobre aí, ó. Nesse derregui minubrefar. Pega um copo com água lá. Corre lá. Vamos orar. Pedir para que o Senhor consagre essa água. E quando você tomar. Você vai ser curado, libertado e fortalecido pelo Pai. Pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que entrou aí. Um recado da parte do Senhor para você. Presta atenção. Vai ter prata. Vai ter ouro. Declara aí. Vai ter prata. Vai ter ouro. Vai ter prata. Vai ter ouro. Deque é minha súbia. Profetiza isso aí. A Bíblia diz que os inimigos de Jeusafá. Entre eles brigaram sozinho. Você não vai precisar fazer nada. E Deus está dizendo. E no meio dessa luta eu vou usar. E vai ter prata. Vai ter ouro. Viu? E o Senhor diz para outras pessoas aqui. Fala para o meu povo. Fala para a minha igreja. Que eu estou decalá-mássui. Meu Deus. É muito forte, irmão. Mudando a sorte da história de alguém. Estou eu mudando uma rotina. Eu estou mudando decalá-mássui. Você vai respirar até um ar diferente. Ai, decomássúbia. Vou terébia cantalá-mássui. Eu quero parar lá. Eu consigo. Deus está falando. Vou eu mudar os horários. Decai. Rei de ouro. Meu Deus. É forte. Vou eu trocar hora nesse decalá-mássui. Porque eu sou decalá-mássui. Tu não pediu? Eu vou mudar as horas. Eu vou mudar o relógio. Eu vou mudar a sentença. Eu vou mudar a história. Você escreve aí. Eu recebo. Eu tomo posse. Eu recebo. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Deus está dizendo. Eu estou mudando na hora o relógio da história. Deus está mudando na hora. Não havia alguém aqui hoje. A rotina está sendo mudada. Está sendo virada hoje. Meu Deus. Recebe esta palavra profética. Abre a tua mão agora. Deus coloca uma bola de fogo na palma da mão. Desta pessoa agora. Aleluia. Tem mão que vai pegar fogo agora. Deus coloca uma bola de fogo na mão dessa pessoa. Espírito Santo. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Deus neste momento eu quero apresentar esta vida. Esta casa. Esta família. Este lar agora. Senhor quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Que não venha ser uma live qualquer. Venha ser a live de Deus. Eita. Decalar o máximo. Venha ser a live do Senhor. Sobre esta casa. Sobre esta vida. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. Deus entra, Senhor. Repreende, Pai. Como o Senhor confundiu os inimigos de Josafá. Confunde esses problemas, Pai. Da solução. Repreende o mal. A seta do adversário contra esta casa. Contra esta família. Contra este casamento. Cai por terra agora. Em nome de Jesus abençoa este casal. Meu Deus. Vai repreendendo todo o espírito de separação. Sai das famílias. Meu Pai vai quebrando agora, Pai. Em nome de Jesus abençoa. Esta pessoa desta casa. Desta família. Esta pessoa que está orando comigo. Mas a outra pessoa não está perto. Visita lá, Espírito Santo. Dá um abraço de vitória. Repreenda todo o mal. E eu profetizo o efatá de Deus. Eu profetizo semanas de vitória. Eu profetizo o milagre concretizado. Eu profetizo aquilo que não anda. Vai andar em nome de Jesus. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Toda sorte de bênção. Caia para o terra o luto. Caia para o terra a miséria. A vergonha derrota a escassez. Cai para o terra agora. Em nome de Jesus. Tudo que foi expulso agora. Vai para as profundezas do abismo todo o mal. Sai em nome de Jesus. Ergue-me no brefai. Vai visita os hospitais. Pais, as OTIs. Os manicônias, CTIs. Tu és o oxigênio. Vai visitando agora. Quebra o arco. Corta a lança. Visita esta casa. Este seu lar que está segurando. Está digitando. Pedindo oração. Pai, toca neste copo com água, Senhor. Meu Deus, coloca a gota do teu sangue. Venha servir de remédio e fortalecimento. Meu Deus. Que quando esta pessoa tomar, Senhor. Este copo com água, Pai. Ó Deus de Isaac e Jacó de Abraão. Que o câncer não fica. Que a macuma não fica. Que o mal não fica. Que a enfermidade não fica. Que o problema atrapalha o não fica. Arranca. Sai, sai, sai. Sai, sai no nome de Jesus. Consagra, Pai. Meu Deus. Esta garrafa com água. Vai consagrando. Curando, libertando. Essa pessoa que está acamada na OTI. Taca lá. Mas se visita lá agora. O médico vai ligar para dar alta. Vai ligar para dar alta. Deus se manifesta. E que o teu nome seja glorificado. Glorificado. De que me assube. Tem gente saindo desta live. Renovado. Diferente. Diferente. Escreve. Sara-me, Senhor. Sararei. Salva-me, Senhor. Porque tu és o meu louvor. Declara aí na live. Sara-me, Senhor. Sararei. Salva-me, Senhor. Serei salvo. Porque tu és o meu louvor. Sara-me, Senhor. Eu sararei. Salva-me, Senhor. Serei salvo. Porque tu és o meu louvor. Sara-me, Senhor. Sararei. Salva-me, Senhor. E eu serei salvo. Porque tu és o meu, Senhor. Tu és o meu louvor. Recebe saúde. Toma com um copo d'água agora, irmão. E seja abençoado por Deus. Até que me assine. Tem gente que vai tomar água agora. E o inimigo não vai aguentar. E já está saindo. Já está saindo. Pode tomar. Aleluia. Pode tomar e receba a cura. Receba a força. Receba a fortalecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãs? Amém, querido? Meus irmãos, amanhã de manhã eu vou estar postando um devocional. Fica ligadinho. Deixe o seu joinha nos outros vídeos. Amém? Recomenda para alguém. Se inscreva no canal. Não tenha preguiça. Faça vigília. O diabo não quer que você assista. O diabo não quer que você fique aí. Você está entendendo? Tomando posse das bênçãos. A carne quer falar mais forte do que o Espírito. Não, irmão. Enquanto as lives estão rodando na tua casa. O Espírito Santo está trabalhando. Deus está agindo. Deus está cortando os laços. Bota aí para ouvir. Mesmo lavando louça. Ouça a palavra de Deus. Amém? Convida pessoas para se inscrever. Deixa o seu joinha. Amém? Você vai estar nos ajudando. O YouTube vai te avisar gratuitamente. Então, você ativa aqui o sininho. Todas as notificações. Tem que colocar todas. E você será avisado. Às vezes o YouTube não avisa. É porque você tem que me procurar lá. E deixar sempre um joinha. E eles vão entender. Eles vão recomendar esse conteúdo. Para frente. E mais gente serão alcançadas. Aqui o nosso intuito é ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o céu te abençoe. Que o Senhor te recompense. Que todos esses que vão de Joaquim. Eu não posso fazer nada por você. Mas o nosso Deus. Pode entrar com uma grande providência. Deus abençoe a todos. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E amanhã de manhã. Live aqui. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.